Testemunhas do assassinato de Marielle dão detalhes sobre As informações foram dadas por duas testemunhas que não foram ouvidas pela polícia. Ambas teriam afirmado que policiais militares mandaram testemunhas sair do local do crime. O Globo conversou com as duas testemunhas em separado e ambas deram a mesma versão sobre o crime, que inclui detalhes sobre o momento da abordagem, a rota de fuga e as características físicas do autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista. Segundo as testemunhas, o carro em que os assassinos estavam imprensou o veículo conduzido por Anderson no qual estavam Marielle e uma assessora parlamentar e que quase subiu na calçada. Ambas disseram, também, que só viram um veículo no momento em que foram feitos os disparos. As imagens de câmeras e de vigilância sugeriam que dois veículos haviam perseguido o carro em que a vereadora estava. As testemunhas disseram também que viram um homem negro, que estava sentado no banco de trás do carro dos criminosos, colocando o braço para fora do veículo com uma arma de cano alongado e que o armamento parecia ter um silenciador. As duas pessoas ouvidas pelo jornal afirmaram ainda que o carro usado pelos criminosos deu uma guinada e fugiu, cantando pneus, pela rua Joaquim Talhares. Até então, a suspeita era de que a fuga teria ocorrido pela rua João Paulo I, perpendicular a Joaquim Talhares. Ainda segundo o jornal O Globo, as duas testemunhas revelaram que permaneceram no local do crime até a chegada da polícia, mas que os policiais militares mandaram todos sair de lá sem serem ouvidos. Desde os assassinatos de Marielle Anderson Gomes, a investigação está sob sigilo. Diante da reportagem do jornal O Globo, a Globo Nels questionou a polícia civil sobre a razão pela qual as duas testemunhas não foram ouvidas. Na semana passada, o secretário de segurança, general Richard Nunes, disse em uma entrevista à Globo Nels que é inegável que as investigações sobre o crime indiquem uma motivação relacionada à atuação política de Marielle Franco. Um investigador do caso relatou ao jornal O Globo que estão sendo considerados projetos da vereadora e conflitos relacionados à atividade legislativa, apesar de ela nunca ter recebido ameaças. O mesmo agente afirmou que ela defendia pautas que contrariavam interesses de grupos, inclusive de milicianos. Legenda Adriana Zanotto